e aí galera tudo bem seja bem-vindo mais o canal mas o vídeo do canal está sendo vocês a comentar abaixo instalando o jogo pinstripe para pc pessoal pinstripe já me bateu um bocado de vez pessoal falando o nome desse jogo esse jogo é super foda e também vai vir em português para vocês pessoal vamos lá para o tutorial a primeira coisa que eu vou fazer foi pensar do torch e winrar e da mutus se o 7127 vai passar da mutus ou então você pode estar usando o winrar para extrair a iso mas se o 7128 ou 8.10 basta dar dois cliques ou então botar direito e montar pessoal aí depois que montar você vai vir no setup executar como administrador pessoal vou pausar a música aqui pessoal aqui o diretor que você vai instalar o jogo deixa no padrão e aqui repara que você vai instalar o jogo pessoal você pode estar instalando em outro hd eu então você pode estar deixando não sei mas sempre saber no diretor que você vai instalar o jogo marca essa caixinha e aperte install pessoal aí depois que instalar vai aparecer uma barrinha aqui carregando depois que instalar vai perceber para finalizar e se finaliza pessoal aí depois que você finalizar vocês vão é vou vir em meu computador para craquear o jogo pessoal botou direito aqui abrir vem na pasta plaza copia esses três arquivos pessoal copiou vem natal com o botão direito na área de trabalho pessoal abrir o local do arquivo e aqui dentro nós vamos colar o crack substitui aqui o destino marca essa caixinha e continua pronto não adianta não pessoal você vem aqui em steam e emu não para traduzir o jogo botar brasileiro não adianta não vocês primeiro vão ter que entrar no jogo e vai aparecer uma barrinha lá em idioma aí depois eu vou ir até português brasileiro pessoal aí você vou botar português aí você bota lá no aí pessoal vocês vão lá vão abrir o jogo vai aparecer a linha do idioma aí vocês vão é escolher a língua do português pessoal português brasileiro para pc talvez esteja brasileiro português brasileiro português e pode estar assim só vocês se bota lá a língua que vocês quiserem mas no meu caso eu botei português né para nós entender melhor o jogo e é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje se você gostou se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos valeu e até a próxima fui tchau tchau pessoal tchau